Parece uma rosa Longe é formosa Toda recalcada Alegria alheia incomoda Venenosa É bom venenosa É pior do que cobra Cascavel, seu veneno é cruel Longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não lhe toque É menor, pode até te dar um choque Venenosa É boa venenosa É pior do que cobra Cascavel, seu veneno é cruel Se coça como louca As casas têm a boca Parece uma bruxa, mas um mal Detesta todo mundo Não para um segundo Mas a verdade é seu ideal Como um cão danado Seu grito é abafado É vil, é mentirosa Eu sei como ela é maldosa Eu sei como ela é maldosa Venenosa Ela é venenosa É pior do que cobra Cascavel, seu veneno é cruel Se coça como louca As casas têm a boca Parece uma bruxa, um animal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal É mais ruim É menor, é mentira O queigung inclinada É menor, é mentira Ao quando a pessoa É mais organs É menor, é mentira É menor, é mentira Amém. 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 Amém.